O novo espaço dispõe de uma iluminação totalmente LED em todas as versões, 20% mais potente do que os halogénios clássicos. Esta tecnologia, com o seu longo ciclo de vida útil, não exige a substituição de lâmpadas. Apenas é possível substituir as lâmpadas de pisca-piscas. Aceda ao suporte da lâmpada por baixo do veículo e, em seguida, desaperte-o para o desencaixar e substituir a lâmpada do tipo PY21W.